E a Ilha Brava passa a ter uma unidade de produção de queijo pastorizado na localidade de Campo Baixo. O projeto, que ainda está na sua fase experimental, é fruto de uma parceria entre a COBE de Abraba e o Ministério da Agricultura e Ambiente. O mercado cabo-verdiano tem exigido mais qualidade e condições na fabricação de produtos como o queijo. Por isso, a Ilha Brava não quer perder terreno em relação às outras ilhas com forte potencial na produção do queijo e que já dispõe de unidades de produção, como é o caso, por exemplo, da Ilha de Fogo e Santo Antão. O objetivo nesta fase inicial é colocar a marca do produto no mercado local e não só. Sempre foi sonho de criadores de Brava e de ex-cooperativa que foi fundada desde 2019, com o intuito de ter uma unidade de produção de queijo, nesse momento não tem excedência do Ministério da Agricultura. E é um sonho realizado e nós trabalhamos para cada vez para manter as marcas de ter um bom queijo de Brava disponível no mercado nacional e, quem sabe, mais para frente também para outros países. A unidade de Campo Baixo funciona há dois meses e nesta fase experimental recebe cerca de 40 litros de leite para a produção do queijo pasteurizado. Nós recebemos leite de pastores para medir a temperatura, medir o pH, nós levamos para a lua para fazer pasteurização, nós dar lua para ter 65 graus a 62 graus, nós temos um polo de fria de 32 a 35 graus, nós temos um polo para fazer coagulação, depois nós vamos fazer maldagem, nós vamos para o cinto, nós vamos esperar uma hora, uma hora e meia, nós vamos pôr no gelheiro, que no outro dia nós vamos fazer vaca, que é um processo de pôr na bolsa e depois de pôr na cama, na máquina. Neste primeiro momento, são cerca de três dos criadores a fornecer o leite à unidade de produção de Campo Baixo. Um deles vê com bons olhos esta iniciativa. Sim, é uma boa iniciativa e mesmo para nós, nós mesmos, aquele queijo que nós fazíamos na casa, temos uma saída e depois que nós começamos a entregar leite na fábrica, alguém fica para procurar queijo mesmo, mas só que na fábrica já é um cozinho mais descansado. Já sonho de ter aquele leite e fazer o que ele entrega, mas tranquilo. Tem o benefício, para nós, de gostar, nós temos praticamente um salário fixo, um pouquinho de franho, para nós, é só não tirar aquele leite ali, não fazer que ele entrega-lo, exime-se de fazer aquele pagamento sem nenhum problema, na banco, tudo tranquilo. Já também, aqui, alguém, onde aquele queijo, um queijo tudo plastificado, ele está a ter, pessoas já estão a olhar com mais qualidade, ou não? Para além do queijo pasteurizado de cabra, a unidade também recebe o leite de vaca para a produção de queijo curado.